TUTORIAL DE COISA ABSOLUTAMENTE ESTRANHAS CHEC Vamos começar com essa Ah, o meu celular está tocando, eu não consigo atender O que posso fazer? Vai ser dois elásticos, colocar na cabeça Ah, tá bom Parou, ó Ah, eu preciso apoiar meu vinho, será que coloco na mesa? Não Não repitam este Ah, eu vou fritar uma batatinha Ah, o que posso fazer para não me queimar? Ah, gente, sempre dificultando Espátula, amor Espátula Perfeito TUTORIAL DE COISA ABSOLUTAMENTE ESTRANHAS CHEC Um clássico A maluca vem e joga um ovo dentro do café E agora eles ficam observando Ah, será que vai acontecer? Meu Deus Sim, é isso mesmo que você está repensando O ovo cozinhou no café Ah, meu Deus, o que aconteceu com o Jack? Estou muito triste agora, entediada Vou comer Ah, 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 ah Aí a amiga chega, ó, de repente O que está acontecendo, amiga? Se alegre Tive uma ideia Ela joga toda a batatinha no chão, ó Ah, 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 ah Eu fico me perguntando se eles carregam furadeiro para tudo que é lugar Ah, 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 ah Sim, gente, porque, ó Ela vai apontar o lápis com a furadeira Ah, 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 ah Que dificuldade, gente E a mão, a outra mão faz o quê? Ah, 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 ah Super fácil TUTORIAL DE COISA ABSOLUTAMENTE ESTRANHAS CHEC Esse eu já trouxe, mas não tinha um tutorial Tudo que você vai precisar é de uma calcinha e um moletom Aí você vai costurar a calcinha na frente do moletom E o resultado é esse Aspirador para eles também é um luxo Ah, você vai precisar de um aspirador e uma corda forte Aí você vai fazer o aspirador de mochila Ah, e os fisioterapeutas que lutem Eu fico me perguntando por que não deixar no chão, né? E eles dificultam tudo, né? Essa aqui, ó, vai fazer o macarrão instantâneo dentro da xícara Só que, por que não colocar o macarrão na xícara? Amor, vira o macarrão na xícara Tutorial de coisas absolutamente estranhas, cheque Muita atenção nos detalhes, gente Observem essa calcinha costurada no moletom Esse aqui ela vai descobrir o óbvio, ó Café com gelo E a amiga chegou com café sem gelo Oh, meu Deus Por que o meu café veio menos? Porque tá com gelo, amore O gelo ocupa lugar sim Oh, como assim? Eu fui roubada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau